Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. A próxima grande atualização em Imola, ajudará a Mercedes a entender a questão central do W14, diz Wolf. Toto Wolf, chefe da Mercedes, compartilhou detalhes sobre a próxima grande atualização do W14. A Mercedes pretende desvendar as principais respostas, para as áreas em que errou com seu atual carro de Fórmula 1, o W14, com um pacote de atualização que apresentará em Imola. A equipe admitiu que o W14 é difícil de pilotar, e não está apresentando o desempenho esperado, levando a Red Bull a dominar a temporada de longe. Wolf procura respostas desesperadas, enquanto a Mercedes se prepara para introduzir atualizações para o W14. A Mercedes, que já comandou as pistas da Fórmula 1, agora luta para diminuir a diferença para as Red Bulls voadoras na frente do grid. A diferença entre o RB19 e o W14, conforme registrado em Miami, é de 30 segundos. Para reduzir a diferença, a Mercedes está pronta para introduzir uma grande atualização, no Grande Prêmio da Emília Romanha. A atualização envolverá mudanças significativas no Ciderpod, piso e suspensão dianteira. No entanto, Wolf acredita que a atualização visa entender o problema subjacente com o maquinário. Toto Wolf disse que a equipe está gerenciando suas expectativas. O W14 não vai lutar magicamente contra a Red Bull, com um pacote de atualização. Não é assim que as coisas acontecem na Fórmula 1. No entanto, as atualizações certamente ajudarão a equipe a entender melhor o que há de errado com o carro, e o que eles podem fazer daqui para frente para melhorá-lo. Esperançosamente, as flechas de prata podem tirar algumas variáveis problemáticas, como problemas de equilíbrio. Isso pode contar como uma pequena vitória por enquanto. Independentemente disso, a equipe tem trabalho a fazer para alcançar a Red Bull, mas está confiante de que pode mudar as coisas. O circuito de Imola será um teste fundamental para a equipe, e será interessante ver como as atualizações se comportam na pista. Wolf sente que as restrições de limite de custo estão prejudicando muito a equipe. Mesmo nesta temporada, enquanto o W14 luta na pista, Wolf sente que a regulamentação do limite de custo, é a principal razão que está impedindo a equipe. A Mercedes quer introduzir um pacote maior de atualizações, mas isso resultaria em uma violação da regra de limite de custo. Portanto, eles precisam ficar atentos às mudanças que desejam aplicar, e eliminar as coisas desnecessárias que lhes custam muito dinheiro. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.